E o que falar desse clássico agora do resultado do Jornal da Manhã? Uma bela população do Santa Cruz, o time entrou em campo para honrar os 98 anos do Santa Cruz. Lamentavelmente, o nosso treinador teve que trabalhar os 90 minutos para conter o juiz. Lamentavelmente, o juiz entrou de uma forma determinada a prejudicar o Santa Cruz. Tanto é que o treinador teve o momento de substituir atleta para não perder atleta e o juiz insistiu em dar cartões ao Santa Cruz, invertia a forma de dar cartão. Quando deu cartão aos atletas do nosso adversário, não fez da forma como aplicou contra nós e no final marcou uma penalidade que não existiu. De maneira que é lamentável que isso aconteça, porque modifica o resultado da partida, prejudica. Nós estamos fazendo futebol profissional e não é dessa forma que se faz futebol profissional. Nós respeitamos profundamente o Clube Náutico Caparib. Esse rapaz estava na geladeira, saiu da geladeira para apitar o jogo exatamente contra o Santa Cruz. No momento em que nós estávamos buscando a reabilitação, no meu entendimento, conseguimos. Fizemos uma belíssima partida e só não saímos com a vitória aqui dos desafios, porque ele não permitiu. O treinador lutou o tempo todo contra ele. teve que lutar o tempo todo, inclusive fazendo substituições para não perder jogadores e quando chega no final, quando não tinha mais o que fazer, ele marca um pênalti e encerra a partida logo em seguida, sem honrar aquilo que tinha dito em relação aos disputos.